Oi meus amores, e aí como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pra vocês de faça você mesmo e como eu já falei em outro vídeo, é um vídeo muito pedido gente, algumas pessoas querem fazer pra vender e então pediram sugestões e eu vou gravar pra vocês porque eu já tô fazendo gente esses porta guardanapos pra uso pessoal meu, então eu vou gravar pra vocês todos que eu fizer novos, tá bom? Então o de hoje vai ser esse daqui, que é com uma florzinha, gente, é coisa mais linda, ele é meio puxado pro rústico olha que coisa mais linda, espero que vocês gostem desse vídeo e se gostarem gente, compartilhem com seus amigos pra eles aprenderem a fazer também, quem gosta aí de mesa posta já deixa comentário aqui, sugestões pra estar fazendo pra vocês relacionado a isso, tá relacionado a mesa posta e itens de mesa posta, tá? Já deixa o like também, tá bom? No canal, se inscreva se você ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram, arroba simone.silva.oficial eu sempre posto fotos e coisas diferentes que não tem aqui no canal e também posto coisas em primeira mão lá pra vocês quando eu já tô fazendo as receitas ou os façam você mesmo, eu já posto fotinha lá pra vocês já ficarem ligadinhos que provavelmente vai ter aqui no canal pra vocês depois, tá? Pra quem gostar então é isso gente, sem mais enrolação, vamos lá fazer o nosso porta guardanapo e vem comigo Bom gente, pra fazer o nosso porta guardanapo de flor, que ficou super lindo a gente vai precisar de flores, tá? É florzinha artificial, essa aqui é bem pequenininha que eu tô usando vocês compram os galhinhos, vem vários, várias florzinhas, dá pra fazer vários porta guardanapo e eu vou usar somente a florzinha, tá? a folha eu vou ensinar pra vocês no outro dia, um porta guardanapo somente com as folhas, tá? mas aí é outro dia, se você quiser usar a folhinha agora também pode, tá? mas esse modelinho que eu vou ensinar pra vocês é só com a florzinha, ok? essa é daquelas bem pequenininhas vou pegar uma argolinha aqui, ó, pra mostrar pra vocês, ó, bem pequena vamos precisar de argola, tá? essas aqui são... essa aqui é de plástico mesmo, tá? normalmente eu uso essas aqui de acrílico, que é transparente, que ela é mais fininha porém, pra esse modelo eu queria uma argola um pouco mais grossa aí eu comprei essa, você acha de várias cores essa aqui é tipo um dourado, gente, que eu achei eu achei bem bonita, aí eu comprei essa e por ela ser mais grossinha, fica bem legal pra eu estar fazendo esse modelinho que eu vou ensinar pra vocês, tá bom? mas vocês escolhem a que vocês quiserem a de madeira também fica bem bonito pra usar com flor, tá? só que hoje eu vou usar essa dourada, tá bom? ela também é de 4,5, tá? é o tamanho que eu gosto de usar pra fazer porta guardanapo de 4,5 de diâmetro as argolas, tá bom? vamos precisar de pérolas, aqui eu tô usando, aí você escolhe o tamanho que você quiser, tá? eu tinha maior, tinha menor que essa, mas eu vou usar essa daqui se eu não me engano é de 6 milímetros, se eu não me engano, tá? mas aí você usa o tamanho que você quiser, de acordo com o tamanho da flor eu tô usando uma flor pequena então eu vou usar essa aqui, eu achei que fica legal, tá bom? e também vamos precisar de cordão de sisal, tá? vamos precisar também da tesoura pra estar cortando algumas partes, né? aqui da flor e dos cordões cola, aí você escolhe o que você quiser eu sempre gosto de usar essa de silicone a minha tá até quase na metade já, que eu uso bastante e um pouquinho de cola branca só pra passar aqui na pontinha do cordão pra não desfiar, tá bom? mas aí se quiser passar de silicone mesmo, também pode eu vou pegar aqui a minha flor essa que eu escolhi, ela é um tom de branco meio creme e tem uns detalhes aqui na lateral meio puxado pro verde, pro amarelo não sei explicar, gente, mas ela é um tom de creme, não é branquinha não é tipo um off light então vou tirar ela aqui do cabinho, gente é bem fácil, ó e se eu puxar como eu falei as folhinhas eu não vou usar hoje eu vou usar num outro porta-guardanapro que eu quero fazer mas depois eu gravo pra vocês também, tá bom? e aqui a florzinha, gente eu também vou tirar essa partezinha que eu não vou usar ela se você quiser usar você pode estar cortando aqui esse talinho e usando, tá? eu não vou usar essa parte verdinha, não mas quem quiser usar pode usar é que essa minha eu achei um pouco estranho a cor, sabe? um verde diferente aí eu não gostei muito por isso que eu não vou usar se fosse um verde mais escuro talvez eu usasse se você comprar uma florzinha verde escura acho que fica bonito mas esse verde eu não gostei muito não ele tá muito claro não gostei, sabe? do formato dele é um plástico também e aí eu vou tirar ele aí ficou só esse talinho tá? da flor eu vou cortar, tá? esse talinho eu não quero ele também quero somente a florzinha e agora eu vou enrolar um pouco de cordão aqui aqui, ó abaixo vou passar um pinguinho de cola e vou colocar aqui o cordão, tá? eu vou colocar ele assim, ó é... não vou colocar ele reto, não vou colocar ele meio virado, tá? meio que na lateral de lateral mas por baixo, tá? ficou assim, ó lá por baixo não ficou reto, tá bom? é assim mesmo que eu quero que ele fique aí é só segurar aqui um pouquinho e já ir passando, tá? que aí de acordo com o que você vai passando a cola já vai secando aí eu vou dar aqui, gente umas... é... nove voltas, tá? nove voltas é... com o meu cordão passando aqui por dentro e depois tirando aqui pra fora tá bom? mais ou menos umas nove ó, gente passei nove voltinhas aqui, ó aí vocês contam se você quiser fazer maior ou menor também não tem problema nenhum, tá? que aqui é só é... um detalhe que eu quero dar mais no meu porta-guardanapo tá bom? quero deixar ele meio meio rústico aí é mais ou menos de acordo com o tamanho da flor que vocês vão colocar tá? o tamanho da minha flor é... nove voltinhas é... ficou legal, tá bom? aí já tem nove voltas aqui, tá? nove voltas de cordão e agora aqui eu vou passar um pouquinho de cola pra fixar aqui pra fixar aqui o restante tá? lembrando que de acordo com o que eu tava dando volta eu não passei cola eu passei só lá no início e agora pra finalizar também então aqui vai inteirar mais ou menos é... nove voltas e meia porque essa daqui eu não vou passar por baixo tá? eu já vou cortar aqui a minha fita já vou cortar aqui em cima o mesmo tá? e aí fica assim é... enquanto vai secando eu vou fazer lacinhos tá, gente? vou precisar de dois lacinhos eu peguei um pedaço de cordão mais ou menos, gente 22 centímetros, tá? deu esse cordãozinho mas aí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem pode fazer menor vou dobrar aqui pra me achar o meio achei o meio eu vou fazer um lacinho simples, ó, gente eu junto duas pontinhas e aí depois passo por dentro uma e puxo é um lacinho com nó, tá? que eu dei aqui e se você não quiser fazer com nó pode tá colando também as pontas também dá certo, tá? mas eu vou usar assim com nozinho que eu acho rápido de fazer ok? e fica assim assim é bem fácil de fazer, tá? não precisa ficar igualzinho as partes pode ficar do jeito que for, tá? é um lacinho bem rústico e eu vou precisar de dois desse, tá? eu até fiz o outro aqui já dois lacinhos tá bom? e também já vou adiantar aqui uma outra coisa que eu quero fazer que eu vou pôr é as pérolas, tá? eu peguei o cordãozinho de sisal e ele é assim, ó peguei um pedacinho não precisa ser pedaço grande mais ou menos um dedo, tá? um dedo e pouquinho e aí eu desmanchei ele, gente ele vem tipo, esse aqui veio com três voltinhas, tá? aí você desmancha ele sai com três como se fosse três cordinhas, tá? se você abre ele tá bom? aí sai três pedacinhos aí eu separei dois tá? dois pedacinhos pra tá colocando a pérola pode ser araminho também eu tenho araminho de flor mas eu achei assim que o cordãozinho ficou mais interessante tá? aí é só pegar aqui o cordãozinho que você desmanchou vou passar um pouquinho de cola na ponta dele, tá? é bem pouquinho mesmo e agora eu vou pegar a minha pérola minha pérola é dessas que tem buraquinho e vou enfiar aqui tá bom? lembrando que você tem que achar um cordãozinho que dê certo na pérola, tá? esse aqui deu certinho e eu passei a cola pra fixar lá dentro aí não vai ter perigo de soltar você pode esse aqui já tá seco você pode mexer com a pérola não vai soltar ou pode ser um araminho também se você tiver esses araminhos de flor então, ó repassando aqui tenho dois duas pérolas tá? dentro do cordãozinho mais fininho tem a argola já passado o cordão de sisal tá? tem dois laços feitos com o cordão de sisal dois laços simples bem rústico mesmo e tem aqui a florzinha agora eu vou montar tá bom? eu vou pegar minha cola de silicone vou marcar aqui uma distância né? aí vocês veem onde vocês querem colocar e mais aqui perto do meio mesmo tá? não tem muito segredo não vocês passem cola tá? ó passei cola aí vocês peguem o lacinho tá bom? eu vou pegar e vou colar aqui em cima tá? não precisa ficar certinho não precisa ficar reto tá? é só pra dar um acabamento aqui na peça que eu tô fazendo aí é só segurar pra cola dar uma secadinha tá bom? ó gente fica assim um lacinho colocado agora eu vou vir com outro lacinho e vou colar aqui meio que de lado tá? ó gente vai ficar já deu uma cara pro porta guardanapo você poderia usar ele somente assim ó bem rústico mesmo só com os lacinhos já ficaria bem legal e agora pra dar um charme eu vou passar mais cola as pontinhas do lacinho tá pra cá vou passar do outro lado tá? do outro lado do das pontas tá? dos laços aqui as pontinhas estão aqui na frente e eu passei a cola um pouquinho aqui atrás e eu vou tá colando as minhas os meus cordãozinhos com pérola tá? adicionei aqui mais ou menos tá? não precisa ser certinho tá ficando posicionei aqui as pérolazinhas ó podem ver que não fica uma fica diferente da outra tá? não é igualzinho inclusive os lacinhos também não precisa ser igualzinho porque é pra dar esse efeito bagunçado mesmo aqui embaixo tá bom? aqui nessa parte agora gente a pontinha dos lacinhos pra não desfiar eu gosto de dar um pinguinho aqui de cola cola branca mesmo normal porque depois que ela secar ela vai ficar deixar o cordão bem firme e não vai ter perigo de soltar ficar soltando tá? porque esse cordão de sisal ele solta bastante fiopim bom gente agora pra finalizar aqui meu porta guardanapo ó tá quase seco tudo tá? é bom esperar ir colando e esperar secar um pouquinho tá? pra na hora de você mexer não ter perigo de sair do lugar tá bom? e agora eu vou finalizar com a florzinha tá? ó gente agora a florzinha as pérolazinhas estão viradas pra cá nesse sentido bom? e a florzinha eu vou colocar virada pra cá pras pontinhas tá bom? pra ficar bem diferente e completar aqui esse espacinho que tá vazio aí você pode tá passando um pouquinho de cola aqui vou passar um pouco de cola e também eu vou passar um pouquinho de cola embaixo da florzinha e vou colocar ela aqui e eu vou posicionar eu não quero que ela fique reta tá gente? pra cima tá bom? então o que que eu vou fazer aqui? eu vou segurar ela que eu quero que ela cole meio torto tá? meio de de lado ela não tá virada pra cima tá? ela tá virada na lateral aí agora eu vou segurar um pouquinho aqui pra ela fixar tá? bom gente ó ficou assim o porta guardanapo e olha como fica super fofo o porta guardanapo gente fica muito bonitinho combina com várias cores fica o detalhe ali embaixo com o cordão as pérolazinhas fica meio aqui de lado tá? com os lacinhos embaixo a florzinha combina com várias cores ó esse aqui já é um guardanapo azul um azul marinho e ó já ficou bem bonito também com azul marinho então foi isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram desse porta guardanapo não esqueça aí de deixar o like comenta aí também o que você achou tá? se você gostou da ideia e compartilhe aí também com seus amigos pra quem gosta de itens de mesa posta tenho certeza que eles vão adorar gente um beijão pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau